Bom, eu inicio aqui no município de Rolim de Moura a Copa Tiradentes, que já é uma copa que é tradicional aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o Tenente Rodrigo para explicar um pouco mais como que vai acontecer e até quantos times vão participar dessa copa. Então, esse ano nós temos uma inovação. O ano passado, devido a ainda estamos voltando da pandemia, nós fizemos um campeonato curto com oito times na categoria aberto e quatro na categoria veterano. Esse ano nós vamos ter 12 na categoria aberto, que é a categoria livre. Teremos quatro na categoria master, que é o veterano, e a inovação é o supermaster, que é aquele acima de 50 anos. Também teremos quatro equipes. Para a categoria aberto ou livre, o primeiro lugar R$ 2.500, o segundo lugar R$ 1.500 e o terceiro lugar R$ 1.000. Para a categoria VT supermaster e o master, primeiro R$ 1.500 e o segundo R$ 1.000, ambos. E também premiação para todos os artilheiros de cada categoria e todos os goleiros menos vazados. Vai ser aberto para a população participar, enfim, torcer também? Com certeza. O nosso intuito maior, quando a gente faz a Copa Tiradentes, é justamente trazer a população para dentro do quartel, essa interação com a sociedade, né? Até porque é um mecanismo que nós temos de praticar essa voluntariedade entre a comunidade e a Polícia Militar. E para nós é sempre uma grande satisfação receber dentro do quartel, no quartel da Polícia Militar, justamente no evento como é a Copa Tiradentes, né? E aí a população está convidada a vir. Teremos o famoso, né? Todo mundo conhece o famoso espetinho aqui. Além de outras coisas, também estarão aqui para quem quiser prestigiar, né? Será bem-vindo no campo do quartel. A partir de horas que começa, tenente, outra coisa também que acabou surgindo, alguns comentários, que seria no mesmo dia da Copa Rotary. Porém, não tem nada a ver. Não, não. Até essa semana nós estivemos junto com o seu Arno Voit, fazendo uma entrevista lá no programa de rádio dele. A Copa Tiradentes, nesse início, ela geralmente começaria em abril ou começaria em julho. Só que esse ano, porque é um ano atípico, que nós temos começões as exposições agropecuárias, vai ter eleição esse ano, então nós tivemos que fazer dentro do calendário para também suportar as outras demandas que nós temos. Só que esse ano nós vamos fazer em junho, vai ser até o primeiro de julho, vai ser segunda e quarta-feira. A Rotary acontece terça e quinta e a Rotary vai terminar dia 30, então não vai coincidir com a Rotary. Também não há nossa intenção fazer nenhum campeonato para prejudicar o ALB. Nossa intenção é justamente agregar, até porque somos parceiro do Rotary. Então, nesse primeiro momento, será às sextas-feiras e às segundas-feiras, começando às 19h30. Depois que acabar a Rotary, nós voltaremos para aquilo que era tradicional, às terças e quintas-feiras. E lembrando que a grande final vai ser no dia 12 de agosto.